A Polícia Militar de Meio Ambiente notificou o rapaz de 23 anos que usou um carro para arrastar um cavalo ferido pelas ruas de Virgem da Lapa. Agora a Justiça vai decidir qual será a punição dele, né? Quem vai explicar esse caso pra gente é o Fantônio Peço. Fantônio, muita gente aqui perto de mim revoltadíssima com esse caso. Eu imagino o povo de Virgem da Lapa, Fantônio, mas tá tendo desdobramento, né? Nicoméides, esse assunto trouxe uma grande repercussão e nós vamos poupar os nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham em casa. Nós estamos com visita aqui também no estúdio das imagens chocantes, chocosas a respeito dessa situação que aconteceu na cidade de Virgem da Lapa, em que um cidadão, primeiro, ele choca com um animal contra o guarda-corpo de um estabelecimento, em seguida, ele, com um carro emprestado, ele amarrou uma corda no veículo e depois arrastou o animal, o que provocou a morte do animal. A polícia, após o fato, foi tão grotesca a situação, de que ele foi levado para a delegacia, foi ouvido pelo delegado, mas foi colocado em liberdade. O detalhe é que a polícia militar de meio ambiente, o comandante da polícia militar de meio ambiente, o tenente Everett Dias, ao tomar conhecimento do fato, ele também tomou as medidas cabíveis ao caso. Conseguiu, ele enviou uma equipe para a cidade de Virgem da Lapa, que localizou o cidadão na zona rural, e aí ele também vai sofrer as punições previstas pela legislação ambiental. O tenente Everett, eu conversei com ele, e ele me falou que é uma situação inaceitável que uma pessoa pratique um ato como esse, de maus tratos, e também foi feito. Então, tem a questão da investigação da polícia civil, também tem a ação da polícia militar de meio ambiente, com relação ao ato praticado por esse cidadão de 23 anos, que tem um comportamento inadequado na sociedade de Virgem da Lapa. A gente não vai dar detalhes aqui a respeito, porque vamos aguardar o pronunciamento das autoridades, mas ele é reincidente, o que a gente pode afirmar é que ele também tirou a vida de um outro cavalo, jogou dentro do buraco. Então, essa situação vai ser toda agora avaliada, além das questões dele, do comportamento dele em meio à sociedade. Tudo isso vai avaliar, e começo para você que é um amante do direito, pode-se até dizer que esse cidadão, ele tem uma tendência à marginália. Então, essas são as informações a respeito, mas então, o que a gente tem que prestar contas aqui, é de que a polícia civil, a polícia militar, a polícia militar de meio ambiente, todas as instituições estão empenhadas em apurar esse caso, como forma de que isso não aconteça mais na cidade de Virgem da Lapa, e que não aconteça em lugar nenhum, né, Comélios? E aí, Antônio, quando acontece um episódio desse, como a gente mostrou aqui, né, hoje, graças a Deus, os meninos nos pouparam daquela imagem, né, aí a polícia vai puxando a ficha, que é essa pessoa que é esse cidadão. Aí, vai, vai, a investigação é feita aqui, conversa ali, eu falo, não, uma vez ele matou um cavalo e jogou dentro de um buraco, né, falou, uma vez ele matou um cachorro, vai chegando isso aqui, aí daqui a pouco a gente está se dando conta que está com uma pessoa completamente anormal, né, vivendo aí no meio da gente, que daqui a pouco pode fazer uma tragédia muito maior que essa, né, aí a gente torce para que a pessoa melhore, né, mas tem que ter um acompanhamento, isso aí é muita revolta dentro de uma pessoa só, o que é isso? Que maldade, misericórdia.